Você que é afiliado e foi produtor, precisa estar de acordo com a lei RGPD ou LGPD? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa lei LGPD que acabou de entrar em vigor aqui no Brasil, né? Ela já tinha na Europa, que era a lei RGPD. Entrou agora em vigor dia 18 de setembro, Bolsonaro assinou e decretou, ou seja, tá valendo. E o seu site, blog, página de vendas, página de captura tem que estar de acordo com essa lei. Se não estiver de acordo, você está correndo o risco de levar uma multa. Bom, o valor da multa chega ali a 20 milhões de euros ou 20 milhões de reais. Eu acredito que vai depender de caso pra caso, tipo se for no Facebook, no YouTube, alguma coisa assim. Esses valores podem chegar a isso, mas se for sites pequenos, assim, como do afiliado, como do infoproduto ou infoprodutor, não vai chegar a esse valor. A questão é que você corre o risco de levar uma multa e por menor que seja, não vale a pena você correr esse risco. Todos os detalhes dessa lei, eu vou deixar um link da advogada aqui abaixo, acho que ela explana toda essa lei focada na RGPD, que é o mesmo aqui, a nossa. Só vou falar sobre alguns pontos aqui. O que você precisa ter no seu blog, site, página de vendas, pra estar de acordo com essa lei? O que acontece é que muitas pessoas acham que somente aquele pop-up, né, que fica de notificação ali, avisando os visitantes e o seu site coleta cookies, coleta informações visitantes, você já está ok. Tem um monte de plugin grátis que faz isso e você não está. A lei, são sete requisitos, tá? São sete coisas, são só as sete tops que você tem que estar de acordo com ela. Se você tiver só com um, com dois, não adianta, você vai levar multa igual, se tiver que levar multa, vai levar e pronto. Então você tem que estar de acordo com esse set. Eu vou deixar logo abaixo também o link do plugin WPRGPD, que ele deixa seu blog completamente de acordo com essa lei. Como eu falei, não é só esse pop-up. Então são vários requisitos. E são o pop-up de aviso que o seu site coleta informação, então seu site sempre está coletando informação. Seja um site normal, mesmo que você não promova nenhum produto, você coleta informação do Google Analytics, com o Google Analytics, com o pixel do Facebook, com o pixel do Google AdSense, com os anúncios do Google AdSense, usam o remarketing. Ou sua hospedagem, ele coleta a informação, né, ele mostra a estatística lá. Se você for no seu CPI da sua hospedagem, provavelmente vai ter lá visitantes lá e você vai ver quantos visitantes acessam seu site. É uma coleta de informação. Você coleta a informação através de um comentário no blog, de um e-mail marketing. Então você tem que estar tudo isso, você tem que estar de acordo com a lei perante isso. Você tem que ter não somente a informação que o seu site faz essa coleta, mas também uma forma dessa pessoa entrar em contato com você e pedir para alterar ou excluir os dados dela. Você tem que ter um formulário que faça isso. E aí quem entra, né, nós criamos aqui na empresa o plugin WPRGPD. Ele tem esse nome porque primeiramente entrou na Europa, então é a lei RGPD lá. E esse plugin facilita, ele pega o seu blog, página de vendas, ou seja, tudo que é criado no WordPress, tudo que foi criado no WordPress, ele deixa de acordo com essa lei. O que ele vai fazer? Em questão de minutos, você vai configurar ele e ele vai ter o aviso do pop-up ali para você habilitar no seu site, vai criar o formulário de contato para a pessoa entrar em contato com você para mudar, fazer alguma alteração, para excluir, para fazer todo o processo de forma automatizada. Vai ter o registro de cada pessoa que aceita através do IP dessa pessoa, aceita a lei, vai ter o pop-up ali com um botãozinho, a pessoa clica. Então se ela quiser mudar alguns dados dela, ou quiser que retire alguns dados, o plugin vai criar um formulário que faça esse procedimento. Então o plugin está bem simples, bem fácil, e ele vai deixar em seu blog, site, página de vendas, subdomínio, o que for. Tudo que ficar online, que seja no WordPress, precisa estar de acordo e o plugin faz exatamente isso. Bom, o plugin serve literalmente para você não correr o risco de tomar uma multa. É certo que você vai tomar uma multa? Não é certo, mas se caso você tiver o risco e se caso alguma hora alguém denunciar, alguma coisa assim, se você estiver de acordo, você não vai correr esse risco. Eu não posso dizer o quanto vai ser a multa em cima do seu site. com o valor do plugin, com certeza vale muito mais a pena você pagar pelo plugin e instalar no seu blog do que correu isso de levar uma multa. Imagina nós que somos, digamos, pequenos perto de Google, Facebook, para levar uma multa, por exemplo, de R$5.000, já é chato, né? Levar uma multa de R$5.000, um projeto que a gente está iniciando, alguma coisa assim. Eu não sei qual o valor vai ser para sites pequenos, mas eu sei que sim, é real. É uma lei que o Bolsonaro assinou e pronto. Então tem que estar de acordo com ela. Eu vou deixar o link abaixo do plugin IGPD. Você acessa ele, vou deixar o link da advogada, que fez um vídeo muito bom explicando no YouTube e você fica por dentro dessa lei. No mais, era isso. Não corro risco. Parece que a gente já criou um plugin para facilitar a sua vida e não perder tempo com essa lei. Para você ter uma ideia, blogs como o Núcleo Expert, que é do Alex Vaga, da Graciela Barberi, da Bafalda e de outros mais empreendedores, utiliza esse plugin. Na verdade, grande parte dos afiliados profissionais, desses nomes que você conhece aí, que estão no marketing digital, utilizam o nosso plugin. Porque é o mais simples, é o mais fácil de configurar. Você configura em minutos e você está de acordo com essa lei e já não corre mais risco nenhum. Então é isso. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o plugin RGPD, vou deixar o link abaixo. E também vou deixar o link abaixo do vídeo da advogada que explica mais sobre o plugin RGPD. Então um forte abraço e até mais!